Fala galera, com o pequeno Máscara do Beto, esse é o nosso terceiro episódio de Miss Survival, muito obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento, obrigado também aos nossos membros, Tainara Lombo, LucasFF e Ana Roberta, vocês são demais, vocês sabem disso, e aqui ó, terceiro episódio, eu falei pra vocês no episódio passado que eu tava indo lá na base dos bandidos que a gente tinha, no episódio passado, limpado só na faquinha, a gente vai lá na base dos bandidos agora, só que eu encontrei esse carro aqui, né, carro de evento, mano, vamos salvar o cara. Esse aqui é comerciante, né, thanks, adicionado ao inventário, parece que eu ganhei alguma coisa, cadê, ele sumiu? Ué, não é de evento, não é de trader, não? Eu ganhei o que que é isso aqui, explosivo arrow, edge, uma cabeça explosiva para flecha, mas talvez a gente precise de uma bancada para montar ela, ou tem a, ó, drop, acho que não tem combine, ó lá, não sei como é que vai, depois a gente vê isso aí, só ver aqui o negócio, ó, não abre o porta-luva aqui, mano, não sei porque que não abre, mas tudo bem, vambora. Eu tô gravando esse terceiro episódio antes mesmo de ter postado o segundo, né, e aí se alguém comentou como é que abre os porta-luva, eu não tô sabendo por causa disso, entendeu? Eu tô usando essas pedras pra terminar o negócio lá, e vambora, vambora, vou tomar um gole aqui. Terceiro episódio de Miss Survival, a imagem tá um pouco embaçada por causa da fome e da sede do personagem. Eu tô quase chegando lá no, onde fica o, quase dos inimigos, né, vamos ver se a gente consegue um loot bom lá, mas primeiro, é, parece que não spawna novamente os itens, né, que eu já tinha pegado. Tem mais garrafa aqui. Não vai. Pegar essas coisas todas. Ó, bem que podia ter um pneu aqui, né, porque só falta um pneu pra mim, cara. Um pneu e um motor, né, pra gente poder já fazer nosso primeiro veículo. Vaca, eu não quero. Um pneu e um motor. Um pneu e um pneu e um pneu, aíê. Será que eu tô com o vento cheio agora, né? Tirar isso daqui. Vou deixar espaço pra ver se eu encontro alguma coisa importantíssima. Tem zumbi ali? Tem não. Ótimo. Alguma coisa aqui. Um pneu e 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 um pneu. Parece que não, né? Tesoura. Cortar a luva não abre. Opa, tava precisando disso aqui, cara. Peraí. Já, vamos beber isso aqui. E aí, já é um problema menos. Falta agora só a comida. Ótimo. Mais scraps, quanto que eu tenho aqui? Sete, dá pra pegar mais um. Oito. Um cartucho. Parece que não tem nada aqui não. Vambora. Vamos seguir viagem e a gente vai lá. Na base dos inimigos. Cinco munição disso aqui, cara. Só que se eu der um tiro, todo mundo vai escutar, né? Eu acho que a melhor tática é através da faca, mano. Cara, não precisa de passada. A gente fez a limpa na faca, mano. E foi de boa. Não tem nada aqui. Oxe, uma roda de bicicleta, mano. O que será que serve isso? Pra que serve uma roda de bicicleta? Olha o inimigo ali, ó. Tem que olhar o movimento deles. Deixa eu salvar aqui logo. Tem que olhar o movimento deles, porque aí você sabe na hora que ele vai parar pra poder, né? Bom, vamos ver o que a gente faz aqui, então. Já levamos um. Sem espaço no inventário. O que os caras tem aqui, mano? Tem um lá em cima. Ó, estola. Aqui que eu jogo fora. Eu ia precisar de tudo aqui, mano. Eu vou colocar lá na bolsa. Tomara que ele não suma. Corre. Na bolsa não, na mala aqui, né? Uma outra mala que eu tinha deixado aqui, ó. Isso. Eu vi um cara ali. Vamos pegar ele logo. Cadê? E aí? eee luvas sem arma, vamos lá ver o outro eu acho que ainda tem mais um esperto pegar arma pacete vai feio pega esse aqui precisa de comida vou procurar comida primeiro depois eu pego as outras coisas esse aqui é uma comida? ótimo é isso que eu queria número 3, número 1 ai cara, um problema a menos agora ver se tem alguma coisa interessante aqui, facão o que é do meu inventário? só dois espaços até agora eu não encontrei aquelas mochilas né cara parece que nessa base não tem nenhuma mochila se tiver lá em cima né como que eu subo lá? por aqui? bora, 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 sobe, sobe hum mas não é mochila mais uma bebida pra gente ah vou colocar uma mochila aqui em cima é micanagem é isso aqui as vezes as vezes tem mochila escondida sim cara tem que olhar tudo se tem mania de esconder as mochilas onde você menos espera e 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 eu acho que de importante já acabou bom tem essas casas aqui vamos dar uma olhada balde ah velho eu precisava de um balde mas não é esse balde que dá pra pegar cara que pena velho eu precisava muito de um balde que horas são? já 16 horas mas não passou rápido eu não posso perder tempo aqui não olha tudo eu precisava de um balde mano não abre um monte de carcareco um monte de carcareco Layla proposta foot lenha scripts pano pena martelo esse aqui é raro dá pra nós peps, vou tomar a pepsinha que já tá aqui porque minha vida já tá subindo né, já é uma coisa a menos dessa outra aqui olha a roupa, não tem nada munição, eu vou deixar o Q aqui né bandage, tô com muita coisa boa cara, mas tô botando a mochila velho, tirar uma mochila jogada aqui cara vamos lá pegar o baú, tem muita coisa pra lotear aqui nessa casa ai como eu queria uma mochila eu jurei esse carro aqui, deixa eu ver nenhum motorzinho aqui pra nós hein sacanagem hum, mochila, ai, falei mano, ó, dois espaços, ótimo maravilha agora tem que olhar tudo cara, se você não olha tudo, você não acha por isso que eu tô aqui ó, virando igual um rato, umas coisas tô tentando olhar tudo cara cada pedacinho aqui da base sobrou 300 passos, o que que eu vou fazer, eu vou voltar pra base, tá tarde né se é que ainda falta pra fazer, falta o balde cara ainda falta o balde cara, se eu encontrasse o balde, minha viagem aqui tava completa mano, podia ir embora era a viagem completa só ir embora como é que serve essa roda mano, vou pegar vamos ver se a gente acha um balde aqui na outra casa então não posso me perder né deixa aqui o baú faca eu já tenho ó o balde aqui ó, esse balde eu não vou pegar né nada de motor cimento vamos construir uma casa vamos construir uma casinha como é outra coisa me Vamos olhar tudo, cara Munição, sempre vou pegar munição Não tem como dizer não Pra munição Cara, o campo de visão desse jogo é muito perto, né, velho Chega e começa a doer minha cabeça E não tem como mexer nisso, né Ó, já tá no máximo Ops, precisava desse fósforo aqui, cara Estou dando de coisa Tem espaço Tem que ir lá embaixo Não queria tanto balde Bom, já olhei tudo Vamos embora Também tá lotado Não tem nem espaço pro balde, né Tem outra casa ali Essa última casa é que eu vou ver, mano Tem outras casas ali pra baixo também Zumbi Ele vem por causa do sol, né Mas o sol tá quase se impondo, velho Olha o tanto Eu tô com medo de errar o tiro, cara Muito ruim você mexer aqui com o mouse assim, ó Imagina, eu não controlo isso aqui Ó, ele treme demais, eu não quero desperdiçar a bala Olha, quase, hein Vou te dar um loot bom aqui, mano Vai se pôr da mão Toma, mano Caraca, acertei na cabeça de flecha, mano Eu não acredito que eu fiz isso Sério Se eu perguntar como é que você fez isso Não sei Não faço ideia Tem mais bicho aqui Peraí Ué, ele tá doidão, ó Vai, carrega logo a arma Só foi uma na cabeça Ainda bem que ele tava doidão, senão Eu tava lascado Bom Vou procurar o balde O balde é a mochila, né E aí Eu vou procurar o balde é a mochila que ele estava no chapa eu tô sem espaço não vai ter balde e mochila eu tô sem espaço não vai ter balde e mochila bastante fósforo né acho que esse fósforo ia ser bom para mim cara mas faltando de coisa e mais espaço para nada velho os problemas com o carro aqui e a outra arma eu vou trocar por essa roda de bicicleta nem sei para que serve mais bandagem que seria bom também é acabou pelo visto não vai ter um pauch tem mochila nossa casa então vou dar uma olhada aqui atrás da casa antes que fique escuro pegar o clipboard caramba tem um motor velho upgrade fish beckett e vai ser importante raro né mas vou jogar aqui fora aqui mano e essas luas fora aí ó e mais o que mais um slot tá ficando muito escuro cara tem que ir embora bom eu tentei achar o balde então achei o importante foi a gente ter tentado né tem um monte de balde aqui mas nunca dá para pegar eles também não achei os motor nenhum motor né vambora será que os inimigos já spawnou ali mano que eu vou ter que passar por ali né para ir lá para minha base vamos ver se spawnou parece que não bora o dia passa muito rápido mano não dá tempo de nada lógico estou pegando noite né pegando noite pegando noite pegando noite pegando noite mas sempre falta alguma coisa aí você precisa de mais tempo você precisa investigar mais lugar mas aí o tempo passa e fica escuro e troca pedra noite pegando noite pegando em lei não estou com a pedra deixar para poder Não tô com a pedra, não É, a pedra tá aqui, ó Aí, só falta o balde Pena, mano Bom, tá muito escuro, deixa eu guardar minhas coisas aqui Guarda você Não precisa de tudo isso de armas Guarda você Esse militar e componente box não sei pra que serve Deixa ali guardado As pedras guarda que já usei Munição, eu tô usando aqui O revólver E a pistola, esse aqui eu acho que não vou precisar Aqui ó, o revólver é esse Munição de pistola eu acho que não tem um mais, mano São três rodas Tem outra roda, eu acho que ela é Será que tem outra roda? Eu acho que eu tô com... Deixa eu dormir, mano, tá muito escuro Não, não, dormi na cama, né Acho que é mais confortável Deixa eu dormir Quatro da manhã Dorme mais um pouco Muito bem Estamos com fome e com sede de novo E a gente continua sobrevivendo O importante é isso A gente sempre tá com sede, sempre tá com fome Mas não morre, né Ó, tem uma roda Então a gente já tem as quatro rodas E o pistão A bateria e o motor Então A gente tem gasolina também Bateria e motor E o balde que eu queria tanto E não vou ter só porque eu quero tanto Se eu não quisesse Eu já tinha encontrado um monte de balde por aí Sacanagem, né Olha aí, podia brotar um motor aqui dentro, né Não brota mais nada depois que a gente olha Deixa eu ver aqui Dá pra olhar o porta-luva? Na realidade, cara, sabe o que eu vou fazer? Sai do carro Como é que sai mesmo? Existe o carro Eu vou colocar a roda aqui E o pistão logo Já fica tudo embutido É bom que a gente já Alevia espaço aqui Nos nossos baús, né Vou pegar logo aqui Ó Um, dois, três O problema é que esse aqui tá com 31% só, né Tô pesado Oxi Coloca aqui Caraca, leva 10 minutos cada roda Pronto, coloquei também o plug Coloca o gasolina, né Pronto Falta uma roda e as duas A outra roda tá ali, né Vou pegar ela aqui logo Pra mim Eu jurava que eu tinha uma bateria, mano Se tivesse feito uma aposta Eu tinha perdido a aposta Mas não tenho Pronto O carro tá com as quatro rodas E o bico O pistão Ou sei lá O plug Já coloquei três litros de gasolina aí, ó Dá pra não rodar, hein Não passei Agora, cara É aquele negócio Continuar luteando Procurando esse motor O balde e a bateria Nosso foco Então a gente tem que andar, andar, andar Agora, em vez de subir Eu vou descer Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa lá pra baixo E vamos ver, né Vou terminar esse terceiro episódio por aqui Muito obrigado Quem tá assistindo a nossa série De Missed Survival Tamo desenvolvendo As coisas tá indo devagar Mas tá indo Porque Missed Survival é devagar, né Não adianta você querer Missed Survival em cinco episódios Pronto Você já tá, né Um palácio Com um monte de carro Hum Não é assim Só se eu ficasse farmando Um monte de coisa em off Mas eu quero mostrar tudo pra vocês Todas as nossas andagens Aventuras e etc Então praticamente Eu não tô cortando nada Eu tô cortando coisas inúteis E tal Mas Nada assim Demais, né Um grande abraço E até a próxima E até a próxima